Uma música sobre comodities em geral, Fálices. Vai na unha, essa verdade de tecnologia pro nosso pastor. Vamos sair do Facebook, André? Acabou o Facebook por hoje, unha. Mas vocês vão ter que ajudar a gente. Estrela. Atrás do trilho reside o velho vivo. Respira seu filho brincando na palha. Um dia comi o orgulho, só pensando. Com a ajuda. Nessa vida é feio maolho. Sempre. Sempre. Estrela. 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 Amém. Amém.